Mãe, o que você achou dessa saia? Tá bem curta, hein? Melhor trocar. O vó, essa saia tá curta? Eu realmente achei que ficou... Grande! Bota a mão no chão. O Fop vai te... Na minha época, ela não deixava, né? Bota, bota... Cheguei! Vó, vó, trouxe alguma coisa pra mim! Trouxe coisa fofa de vó. Aqui. E pra mim? Trouxe, meu bem. Ah! Meia! Você preferiu outra coisa? Imagina! Eu nem queria! Aí os namorados aí! Ela tá me olhando, né? Nós somos... Amigos. Aí, aí, já pode assumir, já que vocês estão namorando, cara. Eu sei que vocês estão namorando, cara. Pode falar. Só. Amigos. Tá, tá bom, então. Beleza, beleza. Valeu. Betis? Alô, mãe? Eu tô em casa estudando? Tô, tô sim. Que barulho aí, esperança? Barulho? Que barulho. Alô, mãe? Alô, mãe? Ah, você já tá chegando. Tá em casa? Estudando? Pois é. Eu sou o mestre dos barcos.